Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no YouTube, aqui é o Foneo Bruno e aí pessoal, mais um episódio de Soul Park and the Stick of Truth. Eu tô animado, gostei da recepção de vocês, vocês pediram mais vídeos, eu vou fazer mais vídeos, vai ter muitos vídeos desse jogo até a gente zerar. Então vamos começar, a gente parou aqui bem no comecinho. Obrigado Deus, obrigado. E vamos ver o que a gente tem aqui, a gente nem explorou né, mapinha claramente dando as indicações perfeitas de onde eu tenho que ir, nossa senhora, o cara que fez isso é um ótimo cartógrafo, acho que eu falei errado, ou certo, não sei. Cara, olha que maravilhoso velho. Ele tá batendo no menino com diabetes, por que velho, coitado. Caralho. Mostrar meus poderes de mago. Tá bloqueando, esse maluco tá bloqueando, então pera. Nossa, caralho, o maluco veio no grau. Poção. É salgadinho ou eu ouvi errado? É, badalhoca. Cada turno você também pode usar... Ah, eu coloquei em português, vocês me pediram pra botar em português, eu coloquei em português. O item de poção ainda tá cá. Então, ah tá, não gasto no turno. Uma vez que tiver atacado, seu turno termina. Então usa o item primeiro, ok. Tá, tá, vamos finishar os elves em The Name of the Wizard King. Vamos usar aqui o sopro do dragão, moleque. Vai, queima, queima. Beleza. Ah, meu parceiro. Eu treinei com os mais antigos magos de todas as terras. Fácil, fácil. Muito obrigado, Cartman. Pode voltar pro jogo. Isso, garoto. Arco de merda, poção de cura e poção do poder. Vou pegar tudo aqui. Levanta. Ah, eu posso bater nele. Que da hora. Pô, tá batendo no gato ali, velho. Qual foi, velho? Mano, essa brincadeira tá ficando perigosa, velho. Ele tá com uns banhos de prego ali. Snipe that little bitch, mano. Pode me chamar de legolas, meu parceiro. Refletindo? Cuidado, Juicbag. Esse cara tá pronto para suas arras agora. Você tem que tentar algo mais. Ok, 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 pera. Se ele tá refletindo, reflete fogo aí, meu parceiro. Mano, é muito OP esse skill, velho. Muito obrigado, Cartman. Já pode voltar pro jogo de novo. Isso, garoto. Tá alto o loading aqui, né? Oi, Princesa Kine. Você está tão linda hoje, não é mesmo? Por que você está olhando pra mim? Você está com interesses em mim? É isso? Vamos salvar o Butters, aqui que o Butters a gente boa. Vou tratar a câmera, não posso tacar ele. Ele tá protegido, então ele tem arma. Posso te machucar, né? Cara, é muito foda, velho. É igual o desenho, cara. É isso, agora fecha ele. Solado. Mano, eu sou muito bom, né, velho? Vocês tem que entender que... Sou uma pessoa diferenciada aqui, jogando. Sou muito bom. Relo, volta, volta, eu digo. Sim, é incrível, cara. Como assim? Você só tira o trabalho, seu bosta. Caralho. O Butters, cuzão. Por que, mano? Garoto 6 da série, da hora. O Butters vai ser o nosso brother? Eu tô nível 2. Eu quero ver como é que eu... Distrai seu inimigo com um pó do sono mágico. Se for executado a perfeição, atordoará o inimigo. Porra, claramente eu quero isso. É... Será que... Ué? Ah, o Kray foi... O Klay foi bonito. Eu preciso de uma Daganóvel, né, velho? A gente tá com essa aqui. De 10 a 15, 11 a 16 é uma coisa... Só que eu queria uma... Pera aí, deixa eu vender umas fita. Cadê o Torosso lá que eu tinha feito? Vem de tudo, velho. Quero vender tudo. 13 dólares. Mano, eu sou muito rico, velho. Quero comprar abadoura. Quero... Luvas do KKK. É o mundo Klyde, caralho. Tá. Charme. Óculos 150. Pintura de batalha celta. Caralho, velho. Remendo de fantasia. Ah, é tipo umas passivas novas. Que da hora. Tá. Eu quero... Deixa eu equipar as coisas aqui. Tá. Adiciona 3 armaduras em ataques inimigos. Acho válido. Tô muito estiloso. Que isso? Você desbloqueou a sua primeira bandeira de viagem. Encontrei outras bandeiras pra viajar rapidamente em South Park. Nem fodendo. Nem fodendo. Que isso? Ser Jim's Fast... Eu não amo esse personagem, velho. Calma, onde que eu tenho que ir, velho? É aqui, não é? Ou será que eu não posso ir ali? Tetele! Eu acho que eu não posso ir ali. É. Banners, amigo desbloqueado. Poção de velocidade. É a mãe do Eric, mano. Vamos falar com ele. Ah, claramente, senhorita Card, mano. Será que dá pra gente ir? Será que tá aberto isso aqui? Meio... Que da hora. Esse é o Cartman cantando Britney Spears? Que genial, velho. Puta que pariu, mano. Eu sou fã desses caras, mano. São Siemens? Caralho, tem um episódio que aparece essas coisinhas aqui, mano. É muito bom, inclusive. Os caras do mar. Awesome, amor. Que da hora, velho. Olha toda a diferença aqui. O gaxininho. Ah, que foda, velho. Essa aqui vai ser a roupa do próximo jogo, mano. Que foda. Que foda. Nossa, que do caralho isso, velho. Quanta referência, mano. Awesome, amor. Puta. É que tem muita coisa legal, realmente, velho. Quem que é esse aqui? Se não tiver um vibrador, isso aqui é o Criança of Park. Só digo isso. Trovão, nego. Claramente, eu vou pegar tudo. Olha isso, velho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Cachimbo de craque. Peruca reta, pigmento oxo. Moleco sexual do Antônio Panteio. Eu só quero isso. Foda-se. Que dó. Mano, do céu, velho. Ai, velho. Aids. Peguei Aids. Vamos descer aqui. Acho que não tem mais nada pra gente ver aqui, não. Mano, Deus. Caralho. Isso aqui é genial. Opa. Dá pra abrir isso aqui. Chave da garagem do Cartman. Cavanhaque do Cartman malvado. Barba de mago. Da hora. Vamos colocar. Acho hiper válido. Provavelmente mais caro do que uma noite com o verdadeiro Tony Bandeira nessa altura. CD Fé mais um. Mano, que genial, velho. Lebre Cerelepe. Mano. Paixão Púrpura. Olha essas porra. Pintei ele, velho. Meu Deus, cara. Queixo duplo. Caralho. Dá pra ter isso também. Ah, mano. Eu sou um mago. Eu preciso ter uma barba dessa ou um cabanhaque malvado. Não. Barba dessa. Que porra é essa? O que que eu fiz aqui? Pera aí. Ah, andam por atirar. Não posso ser ali, provavelmente. Ah, tá. Ah, tá. É pra isso que serve. Chimpô, como? O que que é isso aqui? Nada. O que é isso aqui? Ah não, eu queria ver de novo Meu Deus Caralho, velho Eu amo esse personagem, velho Eu acho o bico com o time, puta que pariu, velho Nossa senhora Ele tava com o cavalinho Ai, caralho, velho Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque você vai ficar muito longo A gente já defendeu o Koopa Keep E agora a gente vai dar seguimento e procurar o Twink Craig e o Tolkien Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei Se inscrever no canal e também de comentar aqui embaixo O que vocês estão achando da série E vocês estão ansiosos para The Fractured But Whole É, But Whole, né? É isso aí Valeu, falou e até a próxima Fui!